Sejam muito bem-vindos ao Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima, se você está chegando agora pode me chamar de Cris e hoje eu vou responder algumas perguntas sobre arquitetura, o engenheiro civil, algumas coisas que as pessoas me mandaram nos comentários dos vídeos aqui no YouTube, tá? Não estou respondendo todo mundo, porque foram muitas perguntas, então selecionei algumas do YouTube e do Instagram e vou responder aqui nesse vídeo hoje, tá? Agora, já aproveita para arquitetar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Primeira pergunta, você já quis ser engenheira civil antes de ser arquiteta? Não, eu sempre quis ser arquiteta mesmo, aliás eu vou até contar para vocês a história de como eu quis ser arquiteta. Eu nunca tinha pensado em fazer arquitetura, né? Naquela fase que a gente está no terceiro ano, a gente está escolhendo o curso que a gente quer fazer. Mas eu conheci a amiga de uma amiga que fazia arquitetura e ela me falou tudo que tinha no curso e tal. E quando eu fui fazer uma retrospectiva de memória, né? A minha infância inteira eu desenhei, eu tenho a planta da minha casa que eu desenhei junto com minhas primas, né? A gente tinha um sonho de criança aí que quando a gente fizesse 18 anos a gente ia morar junto e a gente desenhou a nossa casa. E o primeiro desenho da casa foi uma planta, eu tenho essa planta até hoje, uma cartolina desse tamanho. Então eu já desenhava plantas de como seriam as coisas, assim, desde pequena. Só que eu nunca achei que isso era um indício de que eu ia fazer arquitetura, né? Eu só liguei os fatos quando eu conheci essa amiga de uma amiga que fazia arquitetura e que me contou um pouquinho de como era o curso. E aí de cara eu já gostei. Falei, nossa, é isso que eu quero. E fui fazer arquitetura, mas antes disso eu não quis fazer engenharia civil e depois também não. Eu gosto de acompanhar as obras, mas eu gosto mais de projetar, de estar com o cliente, de entender o que ele precisa para fazer o projeto. E de acompanhar quando é necessário, né? Acompanhar as obras. Não fazer toda a gestão de obra, funcionário, etc. Igual os engenheiros fazem. Próxima pergunta. Na sua opinião, qual vale mais a pena? Engenharia civil ou arquitetura? Sobre salário e experiência. Eu acho que varia muito da pessoa, né? O que você quer fazer mesmo. Porque os dois ramos, falando de salário e experiência, podem te dar muita experiência. E você pode conseguir ganhar bem com isso, assim, depende do seu objetivo, né? O que você quer fazer e dos ramos que você escolhe seguir, né? Nenhuma das áreas é fácil, né? A gente não está no momento no Brasil fácil para obra e para construção. Mas esteve pior aí uns dois, três anos atrás. Agora já está melhorando, já está aquecendo de novo. Na minha opinião, eu ainda prefiro arquitetura, né? Sempre vai ter alguém por trás executando as obras. Não necessariamente vai ser um engenheiro. O Brasil tem uma cultura de não procurar o arquiteto de cara. Não é todo mundo que faz isso. A maioria das pessoas já vai direto em alguém que vai executar e vai fazendo as ideias por conta própria. Então, nesse ponto, a engenharia é mais aquecida. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai contratar um engenheiro. Ela pode ir num empreiteiro, num pedreiro, para poder fazer o projeto. Então, eu ainda acho que a arquitetura é bacana, mas porque eu escolhi. Tem muito engenheiro fazendo sucesso, com construtora, né? Depende muito da área que você quer seguir mesmo. Você quer ter empresa própria? Você quer trabalhar para alguém? Nas duas áreas, né? Então, tem como você fazer dinheiro nas duas áreas, né? O mercado está melhorando de novo. Mas são atividades diferentes que se complementam. Então, é para você pensar no que você gosta mesmo de fazer, né? Dentro dessa área da construção civil. Para você descobrir aí se você vai para a engenharia, arquitetura ou design de interiores. Também são de coisas diferentes, mas que se integram, né? E se complementam. No Brasil, qual dessas duas profissões é mais fácil de trabalhar? É um pouco o que eu falei agora, né? Nem sempre todo mundo que vai fazer obra contrata um arquiteto. Mas sempre vai ter alguém executando. Também não quer dizer que vai ter um engenheiro acompanhando. Pode ser só o pedreiro e a equipe dele. Então, é você construir mesmo a sua reputação em cima do que você faz bem, né? E dos trabalhos que você vai fazendo aí ao longo da vida. Eu acho que as duas áreas estão voltando a crescer agora, né? Há uns 10 anos atrás, teve um momento muito bom. Foi a época que eu entrei na faculdade. Que a arquitetura e a construção civil estavam muito aquecidas. Que a arquitetura e a engenharia estavam muito aquecidas, né? Foi a época que eu entrei na faculdade, né? Muita gente entrou, talvez, pensando nisso também. Tanto na arquitetura quanto na engenharia. E depois a gente teve a crise, né? E agora está voltando. Então, assim, eu acho que é uma boa área. Ninguém vai parar de reformar. Ninguém vai parar de construir. Só que tem as pessoas que têm o investimento para fazer agora. E tem as pessoas que vão esperar um pouco, né? Para ter um bom momento de comprar. Tanto para fazer obra, para reformar, para o material todo. É todo um mercado, né? Envolvendo a construção civil. O arquiteto faz a verificação de qual material vai ser usado para a sustentação da casa. Ou faz a planta, interiores e etc. Então, gente, é o seguinte. A arquitetura é muito mais que só desenhar a planta. A arquitetura envolve o todo do projeto. Então, essa dúvida, muita gente tem, né? Eu vou construir um prédio. Ah, é a arquiteta que faz a estrutura ou é o engenheiro? O engenheiro faz o cálculo. Vou explicar para vocês como é que funciona, né? Por exemplo, se eu estou usando uma estrutura de concreto. E estou usando pilares. Eu tenho que entender que dependendo da distância com que eu colocar esses pilares. Ele vai ter uma espessura, um tamanho, um formato. Então, eu, arquiteta, tenho que saber disso. Agora, quanto de ferragem que vai dentro de cada um desses formatos para que essa estrutura se suporte é o engenheiro. Então, eu tenho que conhecer de estrutura de concreto, estrutura metálica, estrutura de madeira, vários tipos de estrutura para poder desenvolver o projeto. Não necessariamente eu vou calcular a quantidade de material que vai ser usado para isso. Deu para entender? Se não deu, eu explico melhor no próximo vídeo, fazendo um desenho. Que aí, quem não entendeu, entende. Agora, eu vou pegar aqui umas mensagens que eu separei lá do Instagram, que essas foram do YouTube. Você pega a responsabilidade técnica de execução de obra ou tem engenheiro parceiro? Normalmente, é um engenheiro que faz mesmo, porque, como eu falei no início do vídeo, eu não acompanho a obra todos os dias, né? Então, quem pega a obra, que é um engenheiro que assina a responsabilidade técnica pelo projeto, ele confere todo o projeto que a arquiteta faz para ver se está tudo ok, porque ele vai estar assinando por aquilo. Não é pouca coisa, é responsabilidade técnica. Se acontecer qualquer coisa na obra, a responsabilidade é dele. Então, tem que conferir antes o projeto. E aí, eu vou acompanhando à medida que o cliente tem necessidade. Geralmente, eu assino um pacote de visitas, ou vou por etapas, ou vou por semana, ou quando precisa, resolver alguma coisa mesmo. Vai começar uma etapa nova e está com dúvida. Então, eu não pego a responsabilidade técnica. Qual dica você daria para quem tem vergonha de fazer vídeos? Preciso divulgar melhor meus trabalhos. Então, eu só posso falar o que eu já tive experiência, né? Qual dica você daria para quem tem vergonha de fazer vídeos? Preciso divulgar melhor meus trabalhos. Então, gente, eu só posso falar sobre as experiências que aconteceram comigo, né? A dica que eu posso dar para vocês é a que eu usei, deu certo. Se vocês forem lá nos meus primeiros vídeos do canal, vocês não vão nem acreditar que é a mesma pessoa, porque eu era muito tímida, a voz não saía, gente. Eu não conseguia olhar para a câmera, assim. Era um negócio. Mas eu fui gravando, né? Nem tudo que eu gravei eu postei. Às vezes eu assistia e depois não gostava e gravava de novo. E o que eu fiz foi começar a gravar as coisas, assim. Gravar e falar sem necessariamente estar aparecendo. Grava e fala sobre o seu projeto, sobre a obra. E à medida que você vai falando, você vai ficando mais confiante e uma hora você aparece. Né? Assim, para quem tem vergonha de aparecer nas câmeras mesmo, é a dica que eu daria porque foi o que eu fiz e deu certo. Essa dica é boa. Você só faz sua voz e aponta na direção. Aí você vai perdendo a vergonha quando você começa a falar, né? Quando você estudava, qual parte te dava mais trabalho? Seus projetos são ótimos. Então, gente, faculdade de arquitetura, a gente vai ter até um vídeo sobre isso, né? Tirando dúvidas sobre a faculdade, que teve muita gente que perguntou também. Faculdade de arquitetura, ela não é difícil, mas é muita coisa. Muita, 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 muita. E quem não faz, nunca vai entender o que eu estou falando, é muito de verdade. Porque é muita coisa que a gente tem que estudar e muita coisa que a gente tem que entregar. Um projeto nunca é só uma planta. São um conjunto de plantas que tem todo um estudo por trás, toda uma apresentação. É muita coisa. Então, assim, às vezes a gente tem seis, sete matérias. E três são teóricas, quatro são projetos. Às vezes, gente, o... Gente, é tanta coisa pra fazer, assim, tanto nas teóricas. Os professores passam muitos textos, muitos livros pra gente ler. E outra dica que eu dou é, leia. Tudo que o seu professor te passar, por mais chato que pareça o texto, ou grande que seja o livro, leia, gente, porque, olha, faz uma diferença. Ele não tá passando aquilo ali só pra te encher de coisa. Ele tá passando o que vai ser importante pra você. Então, todas aquelas apostilas, livros, referências, leiam, gente. Juro que faz diferença. Faz muita. E é o que eu falei, né, o que eu tava falando. Os projetos, eles são muito trabalhosos. É muita coisa pra entregar. É muita etapa. Então, a gente vira a noite, a gente vai pra faculdade de manhã, de tarde, de noite, fica, vai pra casa do amigo, vira e faz trabalho, entrega no limite, tem que imprimir, e às vezes dá errado, e tem que imprimir de novo. É tudo, assim, no tempo curtinho. Então, não, faculdade de arquitetura não é difícil. Faculdade de arquitetura tem muito trabalho. Então, é um ritmo muito rápido e muito intenso, tá? Aproveitando que tem outra pergunta falando, olha. Queria muito ser arquiteto, mas seguir a faculdade com zero habilidade para desenhar atrapalha? Não, gente, porque, vejam bem, a gente tá na faculdade pra aprender. Então, se você quer muito fazer arquitetura e sabe zero de desenho, a faculdade vai te ensinar. A gente tem aula de desenho, você sabia? Tem aula de desenho à mão, tem aula de desenho em planta à mão, tem aula de desenho em planta no softwares, e aí a gente aprende a desenhar. Ah, mas eu nunca vou fazer um croquis top daqueles, não tem habilidade, isso não faz você um bom arquiteto. Um bom arquiteto é aqui, ó. É você encontrar soluções viáveis, práticas que façam o projeto, dar certo, atender o seu cliente. Então, gente, desenhar você aprende, tá? E ter aquele croquis maravilhoso não é característica de ser bom arquiteto. Bom arquiteto aqui, ó. Próxima pergunta. Há quanto tempo trabalha com arquitetura? Então, eu formei há um pouco mais de cinco anos, né? Então, desde que eu formei, eu trabalho por conta própria, eu não quis trabalhar para outras pessoas, foi opção minha. E antes de formar, eu fiz estágio por três anos. Então, se juntar o tempo todo que eu trabalho, são um pouco mais de oito anos, mas após formada já são cinco anos. A faculdade que você fez foi de quantos anos? Faculdade de arquitetura, gente, 99% das vezes são de cinco anos. E eu fiz na PUC Minas, aqui em Minas Gerais. Vocês fazem projetos pequenos? Também fazemos. Inclusive, o que a gente mais faz são os pequenos. Aparece muita reforma, né? E projetos de interiores. Qual que é a diferença dos dois? A reforma é quando, geralmente, você tem que demolir alguma coisa. Você quer trocar piso, quer trocar revestimento de cozinha, de banheiro. E os projetos de interiores, geralmente, o apartamento já tem essa base estrutural definida e você vem só com os acabamentos, né? A reforma, ela vem desde a quebradeira, novos acabamentos, iluminação, elétrica, marcenaria, marmoraria e mobiliários. O interiores, ele vem só dos acabamentos para frente. Ele não tem nenhuma reforma, nenhuma quebradeira. Essa é a diferença. Então, a gente faz muitos projetos de reforma, de apartamento, de casa. E, às vezes, de um cômodo só. A gente pega só o interiores, que aí chega e dá um tapa, assim, para deixar o ambiente mais bacana, né? Isso tanto para comercial quanto para residencial. Quais são os programas preferidos para renderizar e fazer projetos? No escritório, a gente usa AutoCAD para fazer as plantas, SketchUp para modelar o 3D, e o Lumion, que é o software de renderização dos 3Ds que eu faço. Você acha que eu gravo de novo, se eu pergunto? Não, sobe, ó, já vai passando. Tá, mas eu gravo de novo? Não. E se tiver ficado baixo? Tá, não, tá ótimo. Então, eu uso o AutoCAD para as plantas, o SketchUp para modelar o 3D, e o Lumion para renderizar. Inclusive, gente, tem muita gente perguntando qual software que eu uso para renderizar, que é o Lumion. E esse mês vai sair o curso que eu desenvolvi, que chama Render de Primeira, Lumion para Projetos de Interiores. Que é pegar o Lumion, que é um software que dá para você renderizar imagens externas e internas, e ensinar a parte interna, que é a parte de interiores, tá? Para o acabamento ficar o mais realista possível. Então, esse curso, ele vai sair lá no meu Instagram, Business de Arquiteto Oficial. A gente tem uma lista de interesse, quem entrar nessa lista e se inscrever vai ganhar um desconto na pré-venda do curso, que já está com um preço ótimo. Então, eu vou deixar a lista de interesse aqui no link, e o Instagram, se vocês quiserem mais informações sobre o curso de Lumion, tá? Saia agora nesse mês de março. O que levou você a escolher esse nicho da arquitetura? Eu sou estudante de arquitetura também e tenho uma empresa de 3D. Mensagem de Patrick. Foi o que eu contei, né? Eu escolhi a arquitetura porque eu não tinha percebido ainda o quanto a minha infância já tinha me levado aí para essa área da arquitetura, né? Sempre gostei muito de pintar, de desenhar, de colorir. Desenhava plantas quando eu era pequena, mas nunca liguei isso à arquitetura. Quando alguém me explicou o que era a arquitetura, de cara eu já gostei e quis. Então, completa aí a mesma pergunta. Sobre o nicho, a gente trabalha muito com a área residencial, né? Tanto de construção de casas, quanto de reforma interiores. E a gente trabalha muito com cenografia de eventos também. Mas eu não vou falar disso aqui agora, senão vai ficar um vídeo muito grande. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. A gente faz um pré-orçamento, que é uma média, para o cliente ter ideia de quanto mais ou menos ele vai gastar. E quando o projeto está em uma fase pós-primeira parte, que é quando ele já está estruturado, a gente faz o orçamento para ele saber exatamente quanto ele vai gastar, tá? Então, a gente faz um pré e depois um exato, já com fornecedores de quem ele pode adquirir os serviços. E essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Espero ter respondido todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais, deixem aí nos comentários. Se você gostou, deixe o like. Compartilha com alguém que você acha que pode gostar dessas dicas. Vai que você tem um amigo aí que quer fazer arquitetura ou construção civil e não sabe o que é que escolhe. E às vezes esse vídeo tira algumas dúvidas. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.